As vezes a noite eu ando preocupado Mas no meu quarto calado eu reparo Quantos que estavam aqui do meu lado Hoje seguimos caminhos separados Já não faz sentido a palavra amor Se quem me amava também me deixou Já não faz sentido a palavra amor Se quem me amava também me deixou Sentindo o lado, procurando o sentido Fazem seu corpo, se afetam comigo O mundo é tão grande, eu querendo buscar Pela minha mãe e meu pai conquistar A prova de balas, o meu coração anda tão ferido Escutando vários, ninguém dá ouvido Que eu preciso de muitos, mas sigo sozinho Ando com vários, mas nunca consigo Deixa minha mente viver Deixa eu contar pra você Que eu preciso de muitos, mas sigo sozinho Ando com vários, mas nunca consigo Eu preciso viver Sem se enganar, deixar de amar e de se machucar Pois no final, sempre é minha culpa Desculpa meus erros, eu não sou perfeito Um dia vou parar de viver desse jeito Peço a Deus que me dê proteção Escuta minha mãe nas suas orações Eu te peço Deixa minha mente viver Deixa eu contar pra você Que eu preciso de muitos, mas sigo sozinho Ando com vários, mas nunca confio Deixa minha mente viver Deixa eu contar pra você Que eu preciso de muitos, mas sigo sozinho Ando com vários, mas nunca confio JOSEPH, OHAI PITOS BEATS